No MD-Codes realizamos uma reestruturação em áreas mais profundas da face, enquanto no Delta-Lifting essa reestruturação é mais nas camadas superficiais, onde conseguimos o maior estímulo de colágeno. Em alguns casos, necessitamos de associar essas duas técnicas, tanto o MD-Codes quanto o Delta-Lifting. Para otimizarmos o resultado final. Quando associamos a toxina botulínica com o Delta-Lifting, observamos uma maior durabilidade do Botox.